Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar um novo modelo de bolsinha que a minha mãe fez pra mim e pro Samuel. E eu vou mostrar só a minha. Você, a gritar, poder colorir e abaixa. Aqui estão todos os lápis que eu preciso pra ir pra escola ou colorir. E pode colocar cola, apontador dentro da bolsinha. O que você quiser. Aí, quando você vai, acabou de estudar ou acabou de desenhar, você puxa aqui e fecha. Bom galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau, tchau até o próximo vídeo. Um beijão!